Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, autorizou o início das obras de expansão da linha 2 do metrô de São Paulo. As obras estavam paralisadas por conta de uma liminar da Justiça de São Paulo, deferida após o Ministério Público Estadual pedir para assustar os efeitos das licenças ambientais concedidas. No pedido de suspensão de liminar e de sentença apresentada ao STJ, a Companhia do Metropolitano alegou, entre outras coisas, que o atraso das obras tem impacto na economia e interesses públicos. Na decisão, o ministro Humberto Martins afirmou que a permanência da decisão que impediu o início dos trabalhos poderia trazer danos econômicos irreversíveis. E sem provas convincentes de que as obras representam risco ao interesse público, a expansão do metrô deve começar imediatamente. E a Corte Especial do STJ decidiu promover uma audiência de conciliação entre o município do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado no processo que trata da interdição da Avenida Niemeyer. A via foi fechada em 2019 após pedido do MP que alegou risco de deslizamentos e liberada por decisão do STJ em 2020. No julgamento, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, explicou que acolheu a proposta do ministro Og Fernandes para realizar a audiência para que todas as dúvidas acerca da segurança da Avenida possam ser sanadas. A audiência ainda não tem data marcada. E a terceira turma do STJ entendeu que um vídeo de humor da produtora Porta dos Fundos não violou a imagem nem causou lesão moral ou material ao Clube Botafogo de Futebol e Regatas. O colegiado confirmou a corno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que negou o pedido de indenização feito pela entidade desportiva contra a produtora pela publicação de um vídeo intitulado Patrocínio. A peça ironiza a quantidade de anúncios de empresas estampadas na camisa do time. Mas para o relator, ministro Vilas Boas Cueva, a produção não teve o intuito de rebaixar a imagem, a reputação ou o símbolo do clube, apenas trazer em tom humorístico, crítica e reflexão quanto ao excesso de publicidade contido nas camisas dos times. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto